Fala pessoal, eu sou a Isabela e eu estou aqui no CN News para trazer novidades para você. Essa novidade é para você, pai e mãe. Saiba que com as estratégias certas, vocês conseguem criar filhos poderosos, vencedores de gigantes. Esse foi o tema ministrado pelo Bispo J.B. Carvalho e seus convidados nas suas lives pelo YouTube. Mas você que não conseguiu assistir, saiba que ainda está disponível. Eu vou deixar o link para você acessar pelo site CN News. Você, empresário ou empreendedor que está de home office e precisa de um novo ambiente para conseguir uma maior concentração, nós da Comunidade das Nações temos um ambiente ideal para você. Saiba mais acessando o CN News. Nossa série de lives Casa de Heróis está acontecendo no Instagram da Comunidade das Nações. Temos dois horários, às 7 da manhã e ao meio-dia. Não fique de fora. E nosso check-in presencial aconteceu neste último domingo. Mas você que não conseguiu assistir a primeira aula, você pode assistir a segunda aula dia 23 de agosto no próximo domingo. Saiba mais acessando o CN App. E nossos cultos da família e domingo estão acontecendo em diversos horários. Especialmente às 5 horas, o culto da nossa Exo Church está tendo tradução para o inglês. E eu vou ficando por aqui. Se você quiser receber mais novidades sobre a Comunidade das Nações, acesse nossa newsletter pelo cnnews.com.br. Fique com Deus!